O doutor Flávio é chefe da UTI do Hospital de Matão. E ele tem, no currículo dele, um monte de vidas salvas. Então, é uma pessoa... Tem crédito, né? Eu acho que o doutor Flávio Borsetti tem crédito pelo tanto de vidas que ele já salvou. E nesse estado que está, com 7 pessoas, ou seja, 87,5% de ocupação na UTI, com 10 pessoas na enfermaria Covid, nós estamos falando, gente, que se alguém que está na enfermaria Covid piorar, tem uma vaga. Se duas pessoas piorarem, como é que faz? Vamos ver o que o doutor Flávio fala. Tem a imagem dele aí, né, Bruno? O doutor Flávio? Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar esse áudio dele aqui. Bom dia, Fábio. Uma satisfação estar falando aí com vocês novamente. Antes de tudo, desejando um ano novo cheio de saúde. Cheio de paz para todos. E com esperança de dias melhores para todos nós, né? Bom, como já era esperado, observamos nesses últimos dias, principalmente nessas últimas duas semanas, um aumento abrupto do número de casos de Covid-19. Não só na quantidade de pacientes internados, mas também um aumento significativo do número de casos a nível ambulatorial, de forma que meu celular não parou de tocar nesses últimos dias aí, solicitando orientações frente ao diagnóstico. E hoje, inclusive, atingimos o expressivo número de 17 pacientes internados aqui no Hospital Carlos Fernando Malzoni, sendo nesse momento oito deles na UTI, oito casos graves. E esses números, eu acredito que devem crescer ainda mais nos próximos dias, fazendo com que o fantasma do colapso hospitalar volte a nos rondar, volte a nos assombrar, né? E com certeza, isso tudo refletindo aí o relaxamento das medidas desde o início de dezembro, né? Com aglomerações frequentes, pessoas não usando mais máscara, não se importando mais com a pandemia que ainda estava rolando, né? E ainda está rolando. E hoje eu posso dizer que o Covid-19 já não poupa mais ninguém. Amigos, familiares, colegas de trabalho, médicos, outros profissionais de saúde, todo mundo está exposto, né? E como a doença tem mil faces, eu digo que uma doença de mil faces, é impossível saber quem vai evoluir com formas severas da doença. Por isso que até que tenhamos definitivamente uma vacina como forma de imunidade efetiva da população, é necessário cuidado, é necessário manter a cautela, é necessário seguir as medidas que já são tão amplamente discutidas, né? Por todos, tudo que a gente já vê no nosso dia a dia. E mesmo aqueles que se julgam imunes por serem jovens e saudáveis, devem se lembrar dos pais e dos avós que estão em casa. E que por um descuido possa vir precisar de uma doença, né? E quando a gente acordar, pode ser tarde. Mas, eu posso dizer que vamos seguir em frente, que vocês todos continuem rezando por nós. Obviamente que estamos exaustos, que estamos cansados. Mas se todo mundo colaborar, a gente vai sair dessa, quanto antes. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E, como disse no começo, com muita esperança de dias melhores. Obrigado, doutor Flávio Borsetti, que é chefe da UTI do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Que coisa triste, não? Que coisa triste, não? Bom, pelo que o doutor Flávio falou, então, já subiu de sete para oito casos, né? Na UTI. Música Música Música